Beleza, galera? Vamos lá. Razão e proporção. Vamos aqui. O que é razão e proporção? Vamos colocar aqui três números aqui, qual que é? A, B, C e D. Três números qualquer. O que é razão? Razão é aqui, ó. A dividido por B, por exemplo. E o que é uma proporção? A dividido por B é igual a C dividido por D. Uma razão e proporção. Então, vamos lá aqui. A dividido por três é igual a B dividido por quatro, que é igual a C dividido por sete. Nós temos que achar A mais B mais C dividido por C. Primeiramente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar todos os numeradores aqui. A mais B mais C. E também somar todos os denominadores. Três mais quatro mais sete. Três mais quatro. Três mais sete. Vamos passar para cá aqui, ó. A mais B, ó. Mais C, ó. Três mais quatro. Três mais quatro. Sete. Sete mais sete. Quatro. Como aqui ele quer saber dividido por C. Aqui, ó. A mais B mais C dividido por C aqui, tá? A mais B mais C dividido por C. O que eu vou pegar? Vou pegar essa parte aqui, ó. Igualar aqui, ó. C dividido por sete, ó. Então, vamos prosseguir aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? A mais B mais C, ó. Dividido, ó. Eu vou inverter aqui, ó. Não tem essa igualdade aqui. O C aqui e o quatorze aqui. Eu vou inverter de posição. Eu vou passar o C para cá. Como está o sinal de igual, eu posso fazer isso aqui. Eu vou passar o C para o lugar do quatorze e o quatorze para o lugar do C. Apenas invertir a posição aqui. Dividido aqui por sete. Agora aqui, quatorze dividido por sete é igual a dois, ó. Então, A mais B mais C dividido por C é igual a dois, ó. Aqui é dois. Beleza, galera? Um forte abraço.